Salve, salve, galera! Beleza? Tá começando mais um Master Semanal. E para quem não me conhece ainda, eu sou o player Master da Silva Servidor Gold e eu que apresento o Master Semanal. E é isso, galera! Vamos começar mais uma edição! E vamos lá, pessoal! E para começar, vamos falar do Mewtwo Quests, que por incrível que pareça, na semana passada, não tivemos muitas, apenas a do Player Venice do Turquoise. E sem enrolação, pessoal, vamos falar qual foi o prêmio que ele escolheu. Ele escolheu a Botinha, pessoal! E mais uma vez, vamos mostrar o desempenho da Botinha. Confere esse vídeo! E aí, pessoal! O que vocês acharam? Esse item é da hora, não é? Ele é ótimo para ruxar, pelo menos. Se pegar um respawn rápido, você upa de boa. Ou se estiver disputando um KS, você tem uma grande vantagem sobre ele também. Mas é isso! Parabéns ao Player Venice! E agora eu vos faço uma pergunta, galera! Qual item vocês preferem ainda? A Botinha? O HP? Mewtwo Card? Mew Card? E aí, pessoal! Qual seria o item mais útil para você? Responda aqui embaixo nos comentários! Enquanto isso, vamos à próxima notícia! E vamos lá, galera! E continuando, assim como as Mewtwo Quests, não teremos muitas Brotherhoods essa semana. Tivemos apenas uma, que foi no servidor Safira, que foi realizada pelo player SB Voadora. E ele tirou um Y-Curi e um X-Defense Tier 7, que na minha opinião, são dois Elds legais, galera! Parabéns por sua conquista! Então, pessoal! Como eu disse, na semana passada não teve muita notícia, não teve muito o que falar. Então agora, pularemos a nossa rodada de torneios semanais da Poco X Games. E vamos lá, pessoal! A modalidade do torneio de semana passada foi 2 contra 2. E os campeões do servidor Gold foram o player Batistuta e Anillion, no Silver, Manga Action e Holly Jo, no Brass, Arctic Hell e Rexana Arc, no Safira, Roqueirinha e Nefisto, no Esmeralda, Frecazoide e Mano Cabuloso, no Rubi, Kans e Nathan Zoka, no Jasper, Java e Yuri, no Topaz, Andy Krozi e Tim Ketchum, no Amestiche, Warm Lauger e Player 434, no Cristal, Dona Gesilda e Crânio Zagazi, no Quartz, Alba Qubis e Luke Enix, no Pérola, Super Flores e Zan Skywalker, e para o Turquoise, Friac Flamers e Friac Monster, e para o Darwin, Honey Rush e Rearch Cliff Rush. É isso aí, galera! Parabéns aos campeões! E hoje, pessoal, não teremos nenhum destaque da semana, nem o erro da semana. Por quê? Porque eu e minha equipe não achamos nenhum vídeo bacana, pessoal. E, aliás, pessoal, se você ver algum vídeo e falar, pô, esse cara merece o destaque da semana, ou o erro da semana, mande para mim na minha página no Facebook, beleza? É facebook.com.br oficialmasterpxg. É isso. E agora, pessoal, vamos falar de coisa boa. Pode começar a ligar antes... Mas calma, calma, Juarez, que não é nova TechPix que agora captura a Shine e faz miojo, e sim, os Cauts da semana. E vamos lá, pessoal, e para começar, não é bem um Caut, é mais uma conquista. O player só de patrão do Gold adquiriu a NoLegion, galera. Ele é o segundo player do Gold a conseguir esse Pokémon. O primeiro, se não me engano, foi o player Tuzão, galera, que não postou nada no fórum, mas ele também conseguiu um. Mas é isso. Parabéns ao player só de patrão, e vamos à próxima notícia. E agora, pessoal, para começar os Cauts de fato, temos o Caut do player Shoners, do Esmeralda. Ele capturou um Shani Dodril com 2.218 Ultra Balls, galera. Um Caut na média. Parabéns aí, Shoners. E também, pessoal, para o servidor Esmeralda, temos o player Ricardazo. Ele capturou um Shani Voltorb com 1 Ultra Ball, pessoal. E aliás, ele é level 33, galera. Eu no meu level 33 nem sonhava com o Shiny. Mas fazer o que, né, pessoal? Ele teve sorte, então merecido. Parabéns a ele. E ainda, pessoal, temos o Caut do player Anil. Ele pegou um Shani Butterfree com 9 Ultra Balls, galera. Enquanto isso, tem gente com 10, 40, 50, até 100 mais Brokes. E não pegou ainda, ele pegou com 9. Fazer o que, né, galera? Sorte para poucos. Parabéns aí, Anil. E vamos à próxima notícia. E vamos lá, pessoal. No servidor Ruby, saiu o Caut do mais um Shani Raidon. Quem capturou foi o player Natan Zoca. E ele capturou com 2.623 Ultra Balls. Parabéns a ele. E vamos lá, galera. Na semana passada, aqui no servidor Ruby, tivemos um Caut de Shiny Anforos. O primeiro de todos os servidores. Quem capturou foi o player Matt Chaper. Eu acho que é assim que foi o nome dele. Ele pegou com 1 Ultra Ball, galera. E como vocês já sabem, a sorte é para poucos. Então, parabéns a ele. E vamos lá, galera. No servidor Topaz, sai o Caut de mais um Shani Mr. Mine. Só que esse não é apenas mais um Shani Mr. Mine. É o Shani Mr. Mine. Porque ele foi pego com 146 Safari Balls, galera. Quem capturou foi o player Vamo Vamo Winter. E sem dúvida, muito merecido. Aí fica a dica, galera. Se você também tem um objetivo, não desista. Que uma hora chega a sua vez. Salve, galera da print. E um salve para o player porcaria. E claro, parabéns Vamo Vamo Winter. Que faça um bom uso. Vamos à próxima notícia. E vamo lá, pessoal. Que também no servidor Cristal, sai o Caut de Shani Raidon. Quem capturou foi o player FKN Franken. Ele pegou com 2.580. Também Caut Make na média, né, galera. Parabéns a ele. E além do Caut de Shani Raidon, temos um Caut de Shani Nanytales. Quem capturou foi o player Forever Cheiroso com 2.273 Ultra Balls. Também parabéns a ele. E vamo lá, pessoal. E para fechar no Turquoise, temos Caut de 2 Shani da Cyber. O primeiro é o Shani Raidon, quem capturou foi o player Millie Wising com 2.320 Ultra Balls. O segundo Caut é um Caut de Shani Stentler, quem pegou foi o player Freak Monster com 2.672 Ultra Balls. Parabéns aos dois players e que façam bom uso. E vamo lá, pessoal. E para começar com o servidor Gold, temos uma compra de Shani Tangla mais 50. Quem está comprando o meu Xará? PatrickXD. Ele pagou o Shani Raidon, Donphan, Busco Luck Tier 4, Executor e Mill Tang, todos mais 50. Mais o Luck Tier 4 e o Vitality Tier 4. E mais um KKM em cash. E somando toda a offer dele, dá quase 60 KK. Então é um pouco caro, né galera? Mas ele pagou pokémons normais e isso ele refaz. Então foi uma boa troca. Parabéns a ele. E vamo lá, pessoal. E finalmente no servidor Gold, tivemos a venda do Shani Machamp. Quem comprou foi o player Evarion Allen. E ele pagou. Shani Maki, Shani Maruaki, Shani Doe King, Dark Abra, Dragonite, Skarmory, Misdrevos e Shani Nectrold. Todos mais 50. E mais um Shani Cruel mais 34, Tiranitar mais 47 e Shani Jota e Shani King, que não sei o boost, galera. E mais 14 KK em cash. Pessoal, eu somei tudo isso e deu mais ou menos uns 200 KK em cash, galera. Então foi uma ótima venda pro player Otaquinho e uma ótima compra pro player Evarion, porque ele é um ótimo pokémon. É isso aí, parabéns aos dois. E vamo lá, pessoal. E para o servidor Silver, temos uma venda de Shani Venomot mais 50 com Wing Tier 7. Quem está vendendo o player Tokigawa, eu não sei falar o nome dele direito, galera. Ele vendeu por 21 KKM em cash e mais um Scyther mais 50. Na minha opinião, pessoal, ele vendeu muito bem. Parabéns pela venda. E vamo lá, pessoal. E também no servidor Silver, tivemos uma troca de times. O player Griffin tocou seu time Malefic por um time Psycraft do player GearHapper. O time Malefic dele tinha... Um Houndor, Miss Drevus, Gengar, Shani Umbro, Tiranitar e Niddle Queen, todos mais 50. E ele ainda pôs mais um KK200 na troca e trocou por Slowking, Shani Aspion, Girafarig, Wobbuffet e Shani Ipido. E também todos mais 50. E os heldes? Vocês conferem na tela, beleza, galera? E na minha opinião, foi uma ótima troca para os dois. Parabéns! E para o servidor Brás, tivemos uma compra de Shani and Tails mais 25. Quem comprou foi o player Leo Peixinho. E ele pagou full time dele mais 50. O time dele contém... E vamos lá pessoal, também no servidor Brás, tínhamos uma compra de Elite Farfetch mais 50. Quem comprou foi o player Gabriel e Jota. Ele pagou 2 KK200 em cash e alguns pokémons mais 50, como Shani Veromote, Kingdra, Shani Vaporeon, Shani Ditto, Shani Electrode, um Guiarados, um Lapras e uma Montagne, todos mais 50. E mais 120 Dials que não estão na print. Na minha opinião pessoal, ele pagou um pouco caro, mas Elite Farfetch é um ótimo pokémon. Parabéns pela compra! E para o servidor Safira, tivemos uma venda de Shani Magneton mais 25. Quem vendeu foi o player Brother Sarker. Ele vendeu por 500k, uma Master Ball, 200 Diamonds e alguns pokémons mais 50, como Shani Jotun, Scizor, Shani Ditto, Elite Lee e Elite Tópico Lug Tier 3. E se eu somar tudo isso galera, dá uns 45k em cash. Então vendeu bem. Parabéns pela venda! E ainda no servidor Safira, tivemos uma compra de Shani Tangela mais 50. Quem comprou foi o player Poké Tenso. Ele pagou 2kk em cash, 1 regerereis tier 3, 200 Rockstones e alguns pokémons mais 50, como Stilix, Shani Golem, Sudowoodle, Scyther, Cabotops e Tiranitar. Até que ele pagou no preço galera, foi uma boa compra. Parabéns! E também para o servidor Safira, tivemos uma troca de times. O player Ultimate Hero trocou seu time Seavell por um time Natura. No time dele Seavell tinha Kindra, Guiarados, Lapras, Shani Jinks, Shani Blastoise e Mantaine. E ele trocou por Shani Verossauro, Shani Plume, Scyther, Heracross, Shani Ditto e Shani Venomote. E como todos já sabem, são todos mais 50. E o seu de itens, vocês conferem na tela. E agora, sobre a troca, na minha opinião foi uma troca balanceada. Foi boa para os dois. Parabéns pela troca. E após essa troca, o player Ayrton pegou Lapras, Mantaine, Shani Jinks e Shani Blastoise e trocou um Shani Mr. Mine mais 50. Que na minha opinião, também foi uma ótima troca. Parabéns! E no servidor Esmeralda, o player Vc Paz comprou um Welder Charizard mais 50 e o player Milhawk. Ele pagou Shani Raichu, Shani Ditto, Shani Ditto, Scyther e Shani Jouton, todos mais 50 e mais um KK e meio em cash. E pessoal, na minha opinião, ele pagou um pouco caro nesse Elder. Mas se ele está satisfeito, isso que importa. Parabéns pela compra. E vamos lá pessoal, também no Esmeralda, rolou a compra de Shani Pupitar mais 4. Quem comprou foi o player Marquinho. Ele pagou um Crystal Onyx, um Shani Jouton, um Shani Firol, Sudowoodle, Dragonite e Shani Golem, todos mais 50. E mais um DonFan mais 40 e 200 diamonds que não estão na print. E pela raridade pessoal, foi uma boa compra. Só temos que saber se ele é útil mesmo, né pessoal? Mesmo assim, parabéns pela compra Marquinho. E vamos lá pessoal, e por último no Esmeralda, temos uma troca no player Thiago X. Ele trocou seu Shani Dragonair mais 50 e seu Scarlet mais 50 em um Shani Jouton mais 42, com Wing Tier 7 e Shani Arca mais 50. Detalhe galera, ele tinha 3 Shani Dragonair. E agora pessoal, ele tem 2 Shani Arcas. E possivelmente no futuro, ele usará um como hora de troca para o outro Shani. Então posso dizer que foi uma boa troca. Parabéns. E vamos lá pessoal, e para o servidor Ruby, tivemos uma compra de Shani Umbra mais 27. Quem comprou foi o player Munix. Ele pagou Shani Jouton mais 50 com Wing Tier 4, Heracross mais 50, Shani Plume mais 50 com Poise Tier 4 e Stilix mais 50. E mais 2 Elds Tier 4, um X Defense e um X Agility. E na minha opinião pessoal, foi uma boa compra. Ele pagou no preço. Parabéns. E vamos lá pessoal, e por último no Ruby, temos uma compra de Shani Veromort mais 50. Quem comprou foi o player Dan Hanborn. E ele pagou seu full time mais 50. O time dele contém Heracross, Executor, Shani Plume, Sighter, Megânio e Shani Parasect. E mais uma vez pessoal, foi uma boa troca. Parabéns. E vamos lá pessoal, e para o servidor Topaz, temos uma venda de Shani Mr. Mine. Quem vendeu foi o player Zepo Queloco. Ele vendeu por Shani Ditto mais 50 com Returning Tier 3, Shani Raidon mais 50 com Race Tier 3 e Shani Maruaki com Race Tier 4. E mais uma vez, ótima compra. E me pediu para dar um recado para o Pedro. Ô Pedro, assuma a paternidade do player porcaria pô. Parabéns pela compra. E vamos lá pessoal, e para o servidor Amestite, tivemos a venda do player Dust Hard. Ele vendeu seu Shani Stentler mais 50, por Shani Ditto, Kingdra, Shani Vaporum, Donphan e Slowking, todos mais 50. Mais um KKM Cash e um crítico Tier 4. E em seu tópico pessoal, ele conta que essa foi a melhor offer que ele recebeu. Então, parabéns pela venda. E vamos lá pessoal, e para o cristal, temos mais duas notícias. A primeira do player Mr. Craig, comprou um Shani Venossauro mais 0 e pagou. Stilix, Donphan, Cabotops, Tiranitar, Scizor, Shani Electrode, Shani Veromote e Shani Ditto, todos mais 50. Mais um Shani Golem mais 30 e um Elite Chum mais 17 e 50 diamonds. Ótima troca, Shani Venossauro é muito bom galera. Parabéns. E também para o cristal, temos a venda do player Flamers. Ele vendeu seu Shani Crobat, por Scizor, Shani Plume e Scyther, todos mais 50. E mais um Shani Ditto mais 30 e alguns itens galera. Na minha opinião também uma ótima troca. Parabéns. Então é isso galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero eu que você tenha gostado e desculpa a demora. Em breve voltaremos aos sábados. Eu espero. Mas é isso. Se você gostou, clica no gostei aqui embaixo ou favorita o vídeo, pois isso ajuda muito. E se você for novo no canal, captura o canal clicando na pokebola que está na tela para não perder os próximos vídeos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.